se envolveram no acidente que deixou ainda pelo menos duas pessoas feridas, sendo uma dessas pessoas uma criança de 4 anos. A sexta vítima morreu na urgência do Hospital de Bom Jesus. De acordo com as informações, o acidente ocorreu por volta de 8h30 da manhã. Essa caminhonete que ia de Bom Jesus para uma fazenda próxima, levando dois funcionários, teria supostamente tentado realizar uma ultrapassagem proibida e bateu no outro veículo que tinha sete passageiros. O veículo, com placa de Lusilânia de Goiás, trafegava no sentido contrário. O diretor do hospital, Helder Menezes, informou que a criança teve uma fratura no braço e na clavícula.